Olá pessoal, hoje aqui ó, fazendo um vídeo diferente, o pessoal vinha pedindo aí para a gente falar do Ray-Ban com as lentes Evolve, e o Ray-Ban Evolve, ele tem essas lentes aqui que são fotocromáticas, lentes em cristal e fotocromático, o óculos em si, ele é igual o outro, mas quando você, aqui eu estou na sombra, ela está nas cores normais, quando eu venho até o sol, ele já começa a encandecer as lentes e escurecê-las, ele vai trazer uma pequena penumbra nas lentes, fazendo com que eu consiga ficar com os olhos abertos, através das lentes, então tinha alguns internautas inscritos no canal pedindo para a gente mostrar, fazer esse vídeo, em loco no sol, como é que fica as cores das lentes Evolve, então nesse caso aqui é um 3025, o tom da lente é bem amarelinho, e o fotoscurecimento que ele produz é esse, ó, olha que legal, não é tão grande, você não fica obscuro, e se você estiver usando óculos, pode dialogar com outras pessoas, que ele vai estar bem visto, tem pessoas que ficam incomodadas de estar com óculos, e está muito escuro, a pessoa não está vendo o olho através das lentes, então nesse caso ele vai trazer só esse pequeno escurecimento, agora é um sol mais ou menos aqui ó, de 3 horas da tarde, 4 horas mais ou menos ó, aí deu para ver melhor ó, olha lá, então nesse horário fica ruim para ver, as lentes, olha lá, esse é o tom máximo que ela escurece ó, viram que a hora que eu saí estava bem branquinha, bem clarinha, pouquinho mais que eu ficar, olha lá, tirar ela na mão, é bem sensível a cor ó, na minha camisa ó, e aqui está escrito ó lá, lentes evolve, são lentes que trazem esse conforto, anti reflexo interno ó, para não ter a percepção da lente, e você vai estar assessorado a não ter uma fotofobia, e poder estar com o óculos, olha lá, estou praticamente olhando para o sol, mas a proteção do raio VA ao VB, ele produz, sem tirar a minha estética, então você aí que pediu para a gente fazer o vídeo, falando sobre as lentes evolve fotocromáticas da Ray-Ban, está aí ó, espero que vocês gostem, eu vou deixar um link, muita gente pergunta, aonde que eu compro essas lentes, como é que eu faço para adquirir, e eu gosto de recomendar uma loja que chama visuestore.com.br, também, e ela sempre tem todos os óculos da Ray-Ban, com garantia, vai entregar na sua casa, entendeu? Eu vou deixar o link aqui embaixo, aí quem quiser estar comprando o seu Ray-Ban 3025, nas lentes evolve, pode entrar lá, vai estar na descrição, clica no link, vai levar direto para o site, conversa com eles no chat lá, e você vai ter o óculos no conforto da sua casa ó. Então eu acho que no sol do meio-dia talvez escurecesse mais, um dia com neve escureceria também diferente, um dia com mais nublado escureceria diferente, então hoje aqui, como mostrei lá ó, solzão de quatro horas da tarde, ficou nesse tom de escurecimento, agora eu vou vir aqui para um ponto mais escuro ó, olha lá, o tom no escuro, na sombra, olha lá, ficou dessa maneira. Então agora poucos minutos que eu entrar no ambiente fechado, a lente fotocromática vai escurecendo. Vou entrar lá dentro do ambiente fechado para a gente ver. Olha lá, aqui já começou a clarear e em torno de quatro a cinco minutos ela vai ficar cada vez mais clara, ela deu um tom cinza, né, puxadinho para o azul assim, ficou bem agradável. Então é isso aí pessoal, você que gosta aí da Ray-Ban, é um lançamento, quiser um óculos, lentes revolve, fotocromática, tá aí feito a review sobre o produto. Esse é um 3026, tamanho 62, ou 3025, também tamanho 62, por isso que meu rosto deu certo. Beleza? Quem gostar aí do vídeo, dá um like, inscreve no canal, compartilha e é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.